Pra quem tá querendo melhorar aí a jogabilidade, um dos passos aí é você ter um bom deslize na tela. Pra ter um bom deslize na tela, é sempre bom usar luvinha. Eu tô sempre com a minha luvinha aqui e isso sempre me ajuda a fazer essas gameplays que eu trago aqui no canal. Se você também tá querendo adquirir aí uma luvinha, eu vou tá colocando aí um link na descrição com 10% de desconto nas luvinhas com a melhor qualidade, hein rapaziada. Link tá aí na descrição e bora pra play. De novo a Pandora De novo a Pandora De novo a Pandora Vai subir aqui, rapaziada. Peguei uns dois, mano. É, peguei três. Foi tudo ou não? Foi, foi. Ele é players aí, né? É. Oxi, 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 oxi. Caralho, o cara me acertou o tiro. Me acertou também, mas não permite ou não? Aqui em cima ele não tá não. Ele vazou. Oxi, eu tomei tiro de AVSS, não sei da onde. Vai bater carro aqui em mim, mano. Os caras vão parar ali na esquerda, tá ligado? Na negativa que tem? Da esquerda. É, já tão lá já. Tem gente que tá lá, não. Ah, já noquei um já. Ah, era pra ter batido lá. É carro dois lugar, tá? É carro dois lugar. Trava pra mim, mano. Nossa, cai uma bomba neles. Em direção à árvore. Em direção à árvore. Por quê? Nossa, só um de vida, velho. Nossa, o cara finaliza, mano. É imbecil, velho. É, osso. Tá batendo um tiro de... Ah, tem cara ali, ó. Tem cara ali na direita. Caralho, dois marrecos lá. Vem aqui, ó. Ah, é dois caras, meu. Dois caras. Ah, ideia da manga. Tô batendo pra não dar tempo. Pra eles virem lá. De cima ainda. Caralho, quanta molotov tem, pô? Caralho. Deu que tá no quartinho, mano, que tem. É. Tá de lá. Que caralho? A porta, o cara atravessou a porta, mano. Que jogo mentiroso da porra. Nossa, o jogo tá largado, hein. No moral, mano. Peguei lá no prédio da placa. Acho que esses caras aqui devem ser amigos deles, se pá. Pelaram o cara que eu noquei. Que coisa mais linda. Qual a grossa aqui, hein, o que você quiser. Também que é bom. Cuidado. Cuidado. Marquei o local. Colocação E aí é uma esquerda esse aqui comigo e eu comigo aqui e a minha frente e a grossa é forte né mano não dá né E aí o remédio já é uma das horas horas não é meia-noite o remédio já é uma das horas horas já foi caralho E aí E aí a gente vai perder o carro E aí 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 Eu não quero um cara eu peguei um cara caído Qual comigo aqui Daniel na direita aqui Acho que vai ter cara para cá A gente passou para cá tinha tinha tava tendo tiro na hora Ah carro subindo lá em cima mano E aí 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 O que tava no galpão eu matei, tá? E na casa. O de cima vai ter que descer. O caso ainda tá um pouco safe. Cuidado! Cuidado! Recorre, recorre, recorre. Tô pegando granada aqui, essas coisas não ativam. Não entendo aí, velho. Já tá close aí, já. Na camionete. Trata aí o camionete. Camionete? Ah, tá. Sim, sim. Atrás dessa nega e eu pra lá. Eu vi da onde que vinha a... Ah, caralho. Ainda bem que eu tava cozinhada. Coxa, 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 Daniel, sai daí! Peguei ali, ó. Cuidado, ajuda! Ei, barulheira! Marulhinho do céu! Corre! Passou a moto rasgando aí, velho. Ó, eu fiquei perdido. Muita gente, né? Tem 11 caras vivos ainda. Ó, caralho. Não tem 11 caras vivos ainda. Não tem 11 caras vivos ainda. Não tem 11 caras vivos ainda. Ai, que agonia, viado, você fica olhando pra baixo, não consigo ver nada. Pra baixo? Ah, é, porque eu tenho um exidão, né? Aí perde, pô, não consigo ver nada, luto. E aí Awesome 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 Quem é esse pokémon Wander? Que isso Ótimo 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 Ótimo